Na AudioSync, acreditamos no melhor. A audição deve ser natural, sem problemas, sem esforço. Mas nem todos conseguem eliminar o esforço. É necessário imaginação. É preciso inovação feita por talento. Por isso, é preciso ter originalidade. E uma visão para definir a nova era. A audição sem esforço abre um mundo de novas possibilidades. E ela está aqui. A Arc AI é a nova e completa linha de tecnologia auditiva mais inovadora do mundo da AudioSync. Uma seleção completa de aparelhos auditivos avançados, com revolucionário conjunto de características sonoras. A nossa qualidade de som mais excepcional de todos os tempos. Sim, é isso mesmo. Executando 55 milhões de ajustes automáticos por hora. 55 milhões por hora. Com uma AI amigável, sempre ligada, sempre automática. Pensamos em eliminar o esforço em todos os seus aspectos. Sem esforço é conexão. É estilo. É potência. É viver cada pequeno detalhe da vida. Tornar a audição livre de esforço. É algo que foi imaginado. Que acabamos de transformar em realidade. Audição. Agora. Sem esforço. Arc AI. Tornar a audição livre de esforço. Tornar a audição livre de esforço. Tornar a audição livre de esforço.